As Árvores e o Machado Um lenhador foi até a floresta pedir a as árvores que lhe dessem um cabo para seu machado. As Árvores acharam que não custava nada atender ao pedido do lenhador e na mesma hora resolveram fazer o que ele queria. Ficou decidido que o freixo, que era uma árvore comum e modesta, daria a ele o que lhe fosse necessário. Mas assim que recebeu o que tinha pedido, o lenhador começou a atacar com seu machado tudo o que encontrava pela frente na floresta, derrubando as mais belas árvores. O carvalho, que só se deu conta da tragédia quando já era tarde demais para fazer alguma coisa, cochichou para o cedro. Foi um erro a gente atender ao primeiro pedido que ele fez. Por que fomos sacrificar o nosso humilde vizinho freixo? Se não tivéssemos feito isso, quem sabe viveríamos ainda muitos e muitos anos. Moral da história, quem trai os amigos pode estar cavando a própria cova. Moral da história, quem sabe viveríamos ainda muitos e muitos anos. Moral da história, quem sabe viveríamos ainda muitos e muitos anos. Moral da história, quem sabe viveríamos ainda muitos e muitos anos. Toma, moraliu microfКА e maternidade.